E vai sair o som também? Vai filmar, pô! Vamos falar, tá seguido na aeronave aí Uma Hilux automática E o som do Ganser Vai achar que é pra sair você falando Vai sair só o som do Ganser Automática, uma Hilux 2009 Modelo já 2010 Câmbio automático Com piloto movido a Ganser E do Flamengo, né? Eu sou só o co-piloto, Mr. M Mas não esconde cobra não, viu, meu irmão? Olha aí, mostrando o Flamengo Agora o dano que você é doido Agora o dano que sai É pra sair o... Sai o fantasma Tá todo mundo desviado Até o cameraman aí Tu toca pra gente Eu vou pra ele agora Lá no Tachuaua Fiz ele que tem doido aqui Tachuaua, velho Lá no Tachuaua 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 Tachuaua